Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal. Então, hoje é uma terça-feira e eu vim mostrar pra vocês a minha rotina depois da escola, gente. Antigamente eu gravava bastante vídeo de rotina referente à escola e tudo mais, mas aí foi passando um tempinho, gente, e eu falei assim, caramba, eu parei de gravar vídeo de rotina assim. Então hoje eu vim gravar pra vocês, tá? Eu mudei de escola, então assim, deu uma mudadinha na minha rotina porque eu chego mais morta ainda da escola, eu estudo integralmente, então assim, eu entro de manhã e saio de noite. No caso, hoje foi até mais suave, gente, porque o que acontece? Eu entrei 10 horas da manhã e saí 4h20. Olha que bênção, cara, olha que maravilha. Eu não entrei 7 e saí 6, cara, meu Deus do céu. Mas enfim, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá? Se gostaram, já se inscrevam no canal, deixa um like aqui. E se quiserem acompanhar mais sobre minha vida, meu dia-a-dia, minha escola e tudo mais, me seguem no meu Insta que eu mostro lá pra vocês. Se eu pudessem, eu prometo que eu postaria aqui pra vocês um vlog mostrando isso e tudo mais, mas gente, eu não posso, eu fui proibida, tá? Estar lá na escola por questão de imagem dos alunos e tudo mais, eu não posso postar, infelizmente. Mas enfim, é isso e vamos lá começar com o vídeo. Gente, acabei de ser do ônibus, tô indo pra minha casa, tô com medo de ser assaltada, esperei a rua ficar vazia pra gravar. Tô quase chegando em casa, beijo. Gente, acabei de chegar na minha casa, graças a Deus. Primeira coisa que eu faço, que eu amo que amo, tirar meu tênis, né? Hoje eu saio 4h20, eu entro de manhã e saio de noite, só que eu vou sair mais cedo pra glória de Deus. Ó, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Eu guardo umas coisas minhas e depois eu pego umas coisas pra eu tomar banho, entendeu? Porque assim, gente, tá um calor aqui. Meu Deus do céu. Gente, agora como vocês viram aí, eu já peguei minha roupa. Aí agora eu vou tomar banho, porque eu tô precisando, tô toda suada. Essa blusa aqui, olha, de polo. Gente, isso esquenta tanto. Eu fiquei no ponto pra pegar o ônibus, tava um sol, que nem a etapagenzinha o ponto tinha. Então, tipo assim, fiquei no sol assim, ó. Bom, gente, agora, né? Como eu passei o dia todo na escola, um monte de coisa. Eu passei um pouquinho, fiz mais parceira na hora de ir pra escola. Vou dar uma limpadinha no meu rosto, olha. Eu nem sempre faço isso, porém eu tô tentando conseguir fazer isso toda vez que eu chegar da escola. Pra minha pele ficar melhor, né? Enfim. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a minha escola. Porque acontece, sempre quando eu posto algum vídeo sobre escola, vocês têm mil perguntas. Assim, a minha escola é um colégio integral. Então, eu estudo em um colégio técnico, uma escola técnica. O nome é FaiTech. Tem muitos lugares, muitos bairros e acho que tem várias cidades. FaiTech. E aí o que acontece, gente? Eu faço um ensino técnico integrado com qualificação profissional. Então, eu faço um curso junto com as minhas aulas. Eu faço um curso de logística. E aí é tudo misturado, sabe? Eu estudo, faço um ensino médio. E também faço um curso junto integrado. Então, assim, é bem de boa, gente. Eu adoro, adoro, adoro. Tô adorando a escola. É meu primeiro ano. Eu vou fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano. E eu estudo de 7 da manhã às 6 da noite. Mas, graças a Deus, hoje eu entrei 10 e 7h20 da tarde. Então, é muito suave, gente. Aí, hoje eu comprei quentinha lá na escola, lá na corrida. Só que, em dias assim, houve tal. Aí, agora a gente vai comprar quentinha. Mara. E é isso, gente. Meu dia foi até de boa. Eu só fiquei depois com dor de cabeça na aula de logística. Não que seja uma aula ruim, mas, assim, não... Nossa. Eu fiquei com uma dor de cabeça. Não sei por quê. Ó, pronto. Olha o meu rosto. Igual a minha cara, né? E aí, gente. Eu me sinto muito melhor quando eu faço isso. Eu tô com uma fome, uma fome, porque o intervalo lá é 8h40, meio-dia e 4h20. Aí, é... Deu hoje suquinho e biscoito de maisena. Só que eu nem cheguei a pegar. Eu só peguei o suco. E aí, eu tô com fome, gente. Porque eu almocei meio-dia. Gente, agora o que eu tô fazendo? Meu café, vou fritar o ovo, tá? Essa frigideira aqui, ela é antiaderente. Só que, mesmo assim, eu boto um pouquinho de manteiga pra dar gosto do ovo. Tá ok. Agora, eu vou quebrar os ovos. Acho que todo mundo... Gente, olha a besteira que eu tô fazendo. Acho que todo mundo sabe quebrar o ovo, né, gente? Fritar o ovo. Então, faço assim. Colocar o meu ovo. Ah, manteiga, gente. Que sujo. E outro. Ó, gente. Deixa fritando bastante. Não sou o tipo de pessoa. Eu tô longe de ser o tipo de pessoa que gosta de ovo meio cru, entendeu? Eu gosto. Entendeu? Ó, deixei ele bem frito. E eu esqueci de mostrar, mas eu coloquei uma pitada de sal. Ah, então pronto, gente. Já só fiz meus pães aqui. E tô aqui em cima da mesa. E em cima da mesa não, né? Estou aqui sentada na mesa, porque eu peguei minha mochila. Eu vou fazer uns exercícios. Exercício não. O professor pediu pra gente fazer um resumo da aula de hoje. E aí, como eu já tô lembrando de tudo ainda, vai ser mais fácil. Eu tô com o tempo agora. Aí eu vou fazer logo enquanto eu come, entendeu? Eu não vou beber nada. Nem tô acostumada de comer, gente. Mas hoje eu vou comer, porque eu tô com fome. Mas beber eu também não vou aguentar, não. Então, né? Esse aqui é o meu caderno, ó. Que tem logística. Gente, terminei aqui. Fiz uma parte, nem tem jeito de fazer tudo, porque o resto eu vou pegar um pouquinho na internet. E é isso, gente. Agora eu vou acabar de comer muito pão. Bom, gente. Agora que vocês já estão aí ajeitadinhos, né? Eu tô assim uma bosta. Mas, enfim. Eu vou fazer uma maquiagenzinha bem simples aqui, porque eu vou gravar vídeo. Eu vou gravar a introdução desse. E vou gravar mais um, porque assim. Essa, gente, é a hora que eu tenho pra gravar vídeo. Porque como eu passo o dia todo na escola, ou eu consigo gravar se eu acordar mais cedo, 5 horas da manhã. Ou eu consigo gravar de noite agora. Então, assim, ótimo. Ah, e agora eu vou fazer uma maquiagem bem simples. Coisa que eu faço pra tudo, gente. Que é a outra que eu sei fazer. Ó, vou fazer a minha sobrancelha com essa paletinha aqui. Da Ruby Rose. Eu comprei uma nova. Eu mostrei no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, o que você tá fazendo, bebê? Vai me seguir. Aí, gente, eu não uso a nova, porque essa daqui ainda tá boa. Aí eu vou usar a nova pra quando, sei lá, alguma coisa acontecer. Porque eu tinha comprado uma nova. E a Bruna, Bruna Teles, levou, gente, pra São Paulo sem querer. Vocês acreditam? Pronto, gente. Ó, ficou uma bosta. Mais que o normal, mas vai ficar assim mesmo. Eu vou passar um corretivo com a esponjinha. Eu passo isso daqui. Olha. Gente, eu passo assim só pra dar mesmo, sei lá, gente, uma uniformizada. Porque eu acho que dá uma maior diferença. Mas na realidade mesmo, não dá diferença nenhuma, né? Na lógica. Enfim, ó. Passo assim nessa zona aqui. Minha nariz tá manchada aqui, que eu esturei uma espinha na ponta do nariz. Pois é, gente. Eu mereço uma coça. Agora eu vou passar um pó translúcido. Esse daqui é da Vivay. É banana, né, o nome? Mas eu acho que é translúcido de qualquer jeito. Eu passo e já espalho. Tem gente que passa e deixa. Eu passo e já espalho, porque daí, se não, eu passo muito. Desnecessariamente. E aí eu vou passar agora um pó da minha cor. É o que eu uso. Esse daqui da Ruby Rose. Ele é o PC21 Selfie. Ó. Comprei esses dias. Aí eu tiro e vou colocando esse, entendeu? Ó. Tiro e coloco. Nem preciso de muito, não, gente. Porque como eu não passei muita coisa... Agora vamos de blush. Minha cara fica parecendo até... Não sei. Aí eu vou passar um blushzinho. Esse aqui que eu uso, olha. Eu comprei uma paletinha, só que esse daqui... Nada supera. Esse blush é muito bom. Minha namorada já quebrou esse de cá. Só que a sorte é que eu só uso esse de lá mesmo. Porque o outro que ele quebrou é muito claro. Pronto, ó. Agora eu vou só passar mesmo uma sombrinha assim, olha. Mais clarinha. No meu olho. Meio coral. Não sei explicar o que é essa sombra. Só pra dar uma diferença, gente. O pincel que eu uso é esse aqui, da Macrylan. Ele é o melhor que eu já usei pra olho, ó. Ele é o B134. E a paletinha é essa daqui da Belle Angel, velhinha mesmo. Mas ela é muito boa. Tem muitas cores. Olha só, gente. Agora eu vou passar o Lip Tint. Esse aqui que eu uso da... De Igrezo. Nunca ouvi falar, mas esse daqui é bom, olha. Porque olha como ele é. É assim, ó. Ele é bem forte. Aí eu... Sempre sujo o dente. Ignora o meu dente sujo, mas enfim. Com o Lip Tint ele é bem seco, eu passo um gloss por cima. Esse gloss aqui, gente, ele é da minha irmã. E eu vou passar ele por cima. Pra dar um glow. Agora eu vou dar um jeito no meu cabelo. Ele nem tá tão ruim, não. Porque eu... Ajeitei ele pra ver a escola. E eu cheguei e só aprendi. Só que eu vou passar um pouquinho. De qualquer coisinha nele, gente. Só pra dar um brilhinho. No caso que eu vou passar esse complexo nutritivo aqui da Kera Power. Que ele nem é pra isso, gente. Ele é pra passar, tipo, quando ele vai hidratar. Só que eu vou passar, gente. Porque nunca fez mal, assim. Eu sempre tô passando e nunca fez mal. Acho que só ajuda mais a hidratar, né? Então, ó, eu pego ele assim. Ele é como se fosse um condicionador, ó. Ele parece ser bastante óleo. Ó, gente. Sempre tem um pra ficar assim. Todo desnegociado. Aí você passa uma quantidade maior, ó. Aí eu só passo a mão assim e viro de novo. Gente, minha finalização hoje. Vocês falam, como se eu ia pra cachear? Gente, vocês tão vendo que eu tô fazendo assim no meu cabelo? Olha. Aí quando eu solto, ele cacheia. Não dá pra entender, mas enfim. É isso, gente. E é isso, gente. Assim ficou meu cabelo, minha make. Minha make não faz diferença nenhuma, né? Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado também desse vídeo, gente. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like. Ajuda muito na divulgação do vídeo. E também, né, gente, no meu job. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Um beijão pra vocês. E tchau, tchau. 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 Tchau.